Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, é que tá com a pote nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tio é Tio Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu tá gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode repetir na minha cama